Veja nesta edição, Belém tem pior condição de vida entre as regiões metropolitanas do país. População de Altamira protesta por água, energia e educação e trabalhadores fazem paralisação. Estudantes pedem investimentos na educação rural. Sírio 2013, lojas de artigos religiosos aumentam o estoque. População de Vigia homenageia Nossa Senhora de Nazaré. Imagem Peregrina visita Centro de Recuperação Feminino em Belém. E uma entrevista sobre a defesa dos povos da Amazônia. Hoje é segunda-feira, 9 de setembro, o Nazaré Notícias já está no ar. A região metropolitana de Belém tem a pior condição de vida em comparação com todas as regiões metropolitanas do Brasil. A informação é resultado de uma pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Observatório das Metrópoles. Veja na reportagem de Caroline Guimarães e João Siqueira. O Observatório analisou a infraestrutura dos 15 grandes centros urbanos do país. A região metropolitana de Belém recebeu a classificação muito ruim, com índice de bem-estar urbano igual a 0,251. O índice varia entre 0 e 1 e quanto mais próximo a 1, melhor é o bem-estar urbano. Quanto mais próximo de 0, pior é o bem-estar urbano. Pelo ranking, a região metropolitana de Belém tem 5 das 10 piores cidades, sendo Marituba a pior do país. No geral, a região metropolitana de Belém registrou os piores índices em 4 dos 5 quesitos analisados. A nota mais negativa foi na avaliação das condições ambientais urbanas, como arborização, esgoto a céu aberto e lixo acumulado, onde o índice foi de 0,034. Outro item em que a região metropolitana de Belém foi muito mal avaliada em relação às demais regiões foi no que se refere à infraestrutura urbana. O índice foi de apenas 0,094. Na dimensão de atendimento de serviços coletivos urbanos, o índice de Belém foi de 0,152. Enquanto no de condições habitacionais urbanas, a média foi de 0,256. O único item em que Belém não ficou em último foi no que analisa a mobilidade urbana, que foi de 0,718. Ainda assim, é considerado pela população como deficiente. Praticamente é mais de uma hora de espera e mais de uma hora de atraso nos locais que a gente pretende ir. Outros itens também foram avaliados pela população como negativos na capital paraense. Saúde em determinados bairros de Belém está precisando muito. Aliás, de muita coisa, porque você sabe que entra governante e sai governante, entra governante e sai governante, prefeito e entra prefeito e sai. Mas não muda. Saneamento, a questão da saúde mesmo, transporte. Esses problemas sociais que a gente tem aqui, a educação, essa insensação de segurança, saúde pública quando a gente precisa. Na minha profissão, eu sei dessa necessidade que às vezes a gente quer atender, mas não pode, não tem condições. Então, eu vejo assim que hoje é consequência do problema que vem há muito tempo. E acho que as políticas deveriam olhar para o lado do controle populacional, do controle de trânsito. Porque esse inchaço, quando uma cidade cresce dessa forma e não tem como o serviço público absorver a demanda, Então, acaba tendo esses problemas sociais. De acordo com o estudo, todos os sete municípios que compõem a região metropolitana de Belém estão entre os 40 piores no índice de bem-estar urbano, sendo cinco deles classificados como muito ruim. São eles, Marituba, Santa Bárbara do Pará, Benevides, Ananindeua e Santa Isabel do Pará. E agora vamos falar de uma outra dificuldade, o trânsito na capital paraense. E serão reativadas novas faixas de trânsito fiscalizadas por radares eletrônicos. Três delas começarão a funcionar a partir de quarta-feira, na Avenida João Paulo II, com passagem Ana Deusa, na Travessa Mauriti com Duque de Caxias, nos dois sentidos, e na Augusto Montenegro, apenas no sentido Belém-Coracy. De acordo com a Amub, alguns radares já existiam, mas estavam desativados. A maior parte dos radares será de velocidade, mas o equipamento também detectará avanço de sinal e parada na faixa de pedestre. Professores e estudantes, lideranças sociais de Altamira, no sudoeste do Pará, se uniram ao Dia Nacional de Mobilização Social para protestar por água, energia de qualidade e educação. O promotor, Gustavo Rodolfo Ramos, entrou com a ação na última quinta-feira, depois que o Ministério Público Estadual constatou irregularidades ao acompanhar as medições da qualidade da energia elétrica, entre os anos de 2000 a 2012. Ao longo do tempo, nós acompanhamos a medição da qualidade da energia de 2000 até 2012. E observamos que, de 2006 até 2012, houve uma queda de qualidade no fornecimento da energia em Altamira. Então, diante disso aí, nós fomos atrás do relatório de causas, e nesse relatório de causas, observamos que, muitas vezes, não eram causas, digamos, naturais. Descarga elétrica, por exemplo, atmosférica, e sim causas de anomalias não identificadas, de erro em alguma peça. O Ministério Público mediou reuniões entre a comunidade e a Rede Celpa, que prometeu investimentos para a cidade, que sofre um aumento populacional. Segundo o promotor, a ação cobra da empresa um serviço de qualidade, e até energia elétrica para os bairros que, mesmo sendo legalizados, não têm fornecimento elétrico de energia. Durante o nosso inquérito civil, foram apresentados seis bairros, ou sete, que não estariam regularizados pela Celpa, o que causava sobrecarga. Esses seis ou sete bairros, nós oficiamos à Prefeitura solicitando informações. Para o Ministério Público Estadual, os altamirenses estão pagando por uma alta taxa de energia elétrica, que não é de qualidade, já que as interrupções do fornecimento elétrico são constantes. Os moradores reclamam dos transtornos e, principalmente, dos prejuízos. Todo dia da queda de energia, um dia desse ia queimando tudo aí, quando deu a queda de energia, a menina foi desligar e pegou fogo, aí a gente ligou para Celpa, liguei TV, a Celpa não veio. Já tive prejuízo, queimou televisão. Ontem mesmo nós estávamos em uma reunião e era direto caindo, deu umas três quedas de energia direto e, com esse aumento da população, parece que ficou pior. Adão nos mostrou um talão de energia. O preço, de acordo com ele, não condiz com os gastos da família. Segundo o Ministério Público, na ação, a Celpa terá que diminuir a taxa em 50% até que possa oferecer para as casas uma energia de qualidade. A gente quer que entre dentro dos padrões. Se dentro dos padrões significar que ele fez isso ou aquilo, está ótimo. O que o Ministério Público vai atrás é que entre dentro do limite que a ANEEL permite. Tem um prazo para isso? O prazo, a ação foi proposta. Se a juíza deferir, ela determina que venha um técnico da ANEEL e da ARCON e passe mensalmente a analisar a qualidade. Em saindo do permitido, a gente já aplicaria a questão da redução. Se no outro mês estivesse dentro do permitido, não se aplicaria a redução. Se houver um descumprimento, tem a multa de R$ 10 mil por dia. E no mesmo dia, a comissão participou de uma reunião com representantes da Concessionária de Energia. Eles informaram que a empresa está executando um plano de investimento em todo o Pará. Em Altamira, por conta do acelerado crescimento populacional, o investimento está sendo feito em obras de ampliação e expansão do sistema elétrico, como a construção de novos circuitos alimentares. E ainda no município de Altamira, os servidores da Unidade Regional de Ensino paralisaram suas atividades desde a semana passada. Eles cobram melhorias estruturais no prédio do órgão e investimentos do Governo do Estado na educação nas escolas da região. Lodo, infiltrações, ar-condicionado que não funciona, lâmpadas queimadas e computadores antigos que não funcionam direito. Essas são apenas algumas das reclamações dos servidores da Décima URI que paralisaram suas atividades desde a última sexta-feira, depois de participarem de uma caminhada com os movimentos sociais. Os funcionários reclamam ainda da estrutura do prédio que é alugado. O atendimento ao público fica comprometido, já que para chegar ao andar de cima, é necessário subir por uma escada que não oferece segurança e nem acessibilidade aos cadeirantes. O prédio antigo, onde a Décima URI funcionava, está tomado pelo mato. Segundo o especialista em educação da Décima URI, este é um dos prédios mais antigos da cidade. O Estado chegou a prometer uma reforma, mas até agora, nada aconteceu. O prédio hoje não reúne as condições. Este prédio é um prédio alocado. O Estado não pode fazer reformas neste prédio, porque é um prédio particular, uma propriedade particular. E o nosso prédio foi derrubado para ser reformado, reestruturado, já há uns quatro anos atrás e até hoje ele está no chão. Os servidores também pedem mais investimentos para a educação estadual. De acordo com eles, as escolas não possuem estrutura para abrigar os alunos. Falta água, energia, transporte escolar para os estudantes, assistência de moradia para os professores do EJA e cadeiras. Ainda, segundo os servidores, a UFPA chegou a emprestar algumas para as escolas. E outras reivindicações estão relacionadas às escolas. As escolas estaduais que atendem o ensino médio hoje, que é de responsabilidade do Estado, estão em situação crítica. A partir de quarta-feira, o atendimento ao público na décima URI não estará funcionando. Somente os serviços internos estarão sendo realizados. A previsão é que a paralisação termine, quando o secretário de Educação, Cláudio Cavalcante, deu uma resposta ao documento enviado com as pautas reivindicatórias. Uma cópia do documento também foi encaminhada ao Ministério Público Estadual. A paralisação vai até que o secretário ou a Secretaria de Estado dê por escrito uma resposta a essa pauta reivindicatória. Agora, saindo dessa entrevista, eu vou ao Ministério Público, com o respaldo dos servidores, para fazer o Ministério Público conhecer essa pauta reivindicatória e a gente possa fazer uma ação civil pública de obrigação de fazer do Estado. Acontece durante toda esta semana uma reunião aqui em Belém, onde serão discutidos projetos de defesa dos povos da Amazônia e os 10 anos do Fundo DEMA, criado para financiar as propostas de várias organizações sociais da região. Este é o assunto do nosso ao vivo de hoje. A repórter Larissa Cristina tem os detalhes. Larissa. Marcos, o Fundo DEMA reúne representantes de entidades da região oeste do Pará, que é justamente onde é atuado este fundo. A Graça Costa está aqui ao nosso lado e vai dar todos os detalhes sobre esse fundo. Se você tiver dúvidas ou quiser participar da nossa entrevista, ligue para o 4006-9211 que a gente responde a sua pergunta. Graça, primeiro é importante a gente esclarecer então o que é o Fundo DEMA. A gente sabe que ele completa aniversário, são 10 anos de existência, mas qual o objetivo dele? É importante dizer que o Fundo DEMA é uma alternativa construída pelas organizações sociais dessa região oeste do Pará, portanto desde a BR-63 até Santarém. E ela é resultado de um processo de luta e de reivindicação desses movimentos contra a exploração ilegal de madeira no rio Xingu, especialmente a partir do município de Altamira. Então, foram uma quantidade de toras de madeira, de madeira nobre que é o mogno, e que em 2003 esses movimentos conseguiram que essa madeira fosse revertida através de venda no mercado, fosse revertida como um fundo para apoiar experiências desses povos dessa região oeste do Pará. Então, a partir daí, o Fundo DEMA, que leva esse nome para homenagear uma das lideranças que estava nesse tempo da luta, que se chamava Alfredo DEMA, e, então, o fundo homenageia o DEMA e sua luta toda pela preservação da Amazônia através desse fundo. O fundo realiza, então, a partir desse recurso, o recurso é depositado no banco público, que é o Banco da Amazônia, e o resultado da sua aplicação resulta, então, em editais, já foram feitos oito editais desse fundo e a aplicação em mais de 200 projetos comunitários, portanto, é um fundo de projetos comunitários que apoia a sobrevivência, não apenas da nossa floresta, mas da cultura e dos modos de vida desse povo da floresta. O fundo DEMA, então, diferentemente dos grandes projetos que são instalados na nossa região, ele é uma ferramenta, um instrumento dos povos da floresta por justiça ambiental e justiça climática. Você pode dar exemplos para a gente, Graça, de que projetos são esses? Os projetos apoiados pelo fundo DEMA, então, precisa ser dito mais uma vez, são pequenos projetos, né? Então, é de recuperação de áreas degradadas, de cabeceiras de rio, de muitas experiências socioprodutivas voltadas para a valorização da agricultura familiar de base agroecológica, quer dizer, aquela que é feita a partir dos conhecimentos tradicionais dessas populações, sem a utilização de agrotóxicos, né? Ou outras formas de plantio. O fundo DEMA não trabalha com monocultivos, ao contrário, estabelece todo um diálogo para que essas populações possam mesmo diversificar a sua produção, apoia experiências de comunicação através de rádios comunitárias, de formação de jovens como as casas familiares rurais, da organização autônoma das mulheres, né? Então, traz esse protagonismo das mulheres com as suas experiências artesanais, de agroecologia, voltada para a agricultura familiar e para o agroextrativismo. E do fundo participam, portanto, as organizações dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, os agroextrativistas em geral e, posteriormente, então, ao longo dessa vida de 10 anos, com essa experiência muito rica, o fundo estabeleceu prioridades também na sua atuação, formando outros fundos dentro do fundo. Então, o fundo hoje, além de ser um fundo geral, ele tem também dos fundos específicos atuando, que são recursos do fundo voltado especificamente para a população quilombola, então, para receber, aprovar, apoiar projetos da população quilombola e dos povos indígenas também. Então, um fundo específico quilombola e um fundo específico indígena. E que entidades participam, compõem esse fundo? Então, desde esse processo de luta e de organização dessa população nessa região, o fundo incorpora representações dessa representação. Então, são sindicatos de trabalhadores rurais, de Itaituba, na BR-163, de Santarém, no oeste do Pará, da Prelasia do Xingu, que foi uma organização que esteve apoiando desde o início essa causa, da Fundação Viver, Produzir e Preservar, do CIAPAC, que é um centro, uma ONG voltada também para o fortalecimento da agricultura familiar e dos modos de vida da população no oeste do Pará, da própria FASE, que é a entidade que eu participo, que, inclusive, assume ao longo desses anos a gestão financeira e a representação jurídica do fundo. Então, o fundo tem um conjunto dessas organizações que constituem um comitê que é o responsável político, vamos dizer assim, pela gestão, pela vida, pelo funcionamento do fundo. E esse comitê é que está reunido durante toda essa semana aqui em Belém. Graças. A gente volta a conversar no próximo bloco, principalmente, sobre essa reunião do comitê gestor do Fundo DEMA que acontece em Belém. E se você tiver dúvidas e quiser participar da nossa entrevista, ligue para a gente através do 40 069 211, que daqui a pouco a gente volta. Agora eu vou aí no estúdio, é com você, Marcos. E agora vamos falar de saúde. Os agentes de combate às endemias e comunitários de saúde devem entrar em greve por tempo indeterminado a partir desta quarta-feira. Os impasses entre a Prefeitura de Belém e os servidores que negociam desde fevereiro passado ainda continuam. Na última quinta-feira, cerca de 400 servidores decidiram por unanimidade começar a greve. Entre as reivindicações está o reajuste salarial de 9%. A pauta tem 19 itens, como o pagamento por adicional de insalubridade, cesta básica e fornecimento adequado de material de proteção individual aos servidores. Os alunos das casas familiares rurais do eixo da Transamazônica e Xingu até outras regiões estiveram em Altamira. Eles saíram às ruas para manifestar indignação pela falta de investimentos na educação rural. Monitores, alunos e professores das casas familiares rurais da região saíram às ruas pedindo mais investimentos para a educação do campo. Hoje, a nossa escola que até já está reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação, mas ainda não está reconhecida de fato em questão de recursos públicos. O Estado diz que deve ter um recurso para a educação no campo e na verdade esse recurso não chega. Eles também querem ter autonomia para o cadastro junto ao Conselho Regional de Agronomia, o CREA, para os alunos que saem das casas com ensino médio completo e com curso técnico. A gente precisa ter essa autorização do Estado e a gente precisa ter firmeza no nosso curso. Como a gente não tem recurso nenhum, fica difícil de negociar, é difícil de ter todo o reconhecimento do Estado para a gente dar a entrada do pedido desse CREA, que seria o cadastro que dá plena autonomia do exercício da nossa função quando a gente terminar o nosso curso, que seria técnico-grupo-pecuária. Os manifestantes foram até o Ministério Público Estadual entregar um documento que pontuava as demandas das casas familiares rurais da região, que hoje atendem mais de 1.500 alunos. O promotor recebeu uma comissão. A gente faz uma denúncia geral para o governo do Estado, que deveria há dois anos atrás ter reassumido, porque havia uma responsabilidade assumida, um convênio em curso. Isso foi cancelado e o governo do Estado nunca reassumiu esse compromisso com a pedagogia da alternância, muito menos com as outras experiências de educação do campo. Também foi formada uma comissão para falar com o prefeito de Altamira. Eles cobraram a parceria da prefeitura para que o ensino seja ofertado com qualidade para os filhos dos agricultores da cidade. Isso é um processo, a gente entende que ainda temos um tempo para isso, mas de qualquer forma a prefeitura assumiu um compromisso de colaborar com a casa familiar rural e nós vamos estabelecer uma planilha, em que dentro dessa planilha haverá vários parceiros e vamos colocar lá a parte da prefeitura, partindo do princípio de que se há uma responsabilização de contribuir, a gente então vai querer saber concretamente o que é essa contribuição. Os estudantes do distrito de Castelo de Sonhos, distante a mais de mil quilômetros, também cobraram políticas públicas para a casa familiar rural de lar, aberta há pouco tempo. Nós não temos nem secretarias lá, nós sofremos muito, os pessoas de Castelo de Sonhos sofrem muito em questão de educação. Eu mesmo estudo no ensino médio, na escola estadual, agora que veio chegar professores. Iag de Pacajá e Adriana de Tucumã disseram que o poder público precisa investir e valorizar a pedagogia da alternância. Lembraram que concluir os estudos na zona rural não é fácil, já que os governos não disponibilizam verbas para agricultura, para recuperação de estradas e vicinais. Nós somos responsáveis por produzir a alimentação de todas as pessoas que moram na cidade. Se não fossem nós, é possível essa pessoa se alimentar. Então nós devíamos ter direitos e respeito, valores maiores, que nós merecemos, com certeza. Falta incentivo, tanto o governo incentivar a zona rural a plantar, porque não tem incentivo nenhum, não tem estrada. O pessoal da zona rural acaba indo embora para a cidade, por causa da falta de oportunidades. Além do eixo da Transamazônica e Xingu, estudantes e monitores de outras regiões também vieram participar do movimento, que foi articulado durante o Seminário Regional da Juventude, que aconteceu aqui em Altamira. O portal do trabalhador administrado pela Prefeitura de Belém está fazendo o cadastramento de trabalhadores que irão atuar no projeto da usina de Belo Monte, em Altamira. Em Belém, o órgão realiza a intermediação dos profissionais com o consórcio construtor que oferece 800 vagas para carpinteiro, marceneiro, motorista de ônibus, pedreiro, ajudante de pedreiro e ferreiro armador. O portal também disponibiliza vagas para ajudante de cozinha, médico, pessoas com deficiência e chapista. O portal do trabalhador fica na Travessa Gaspar Viana, na esquina com a Travessa CIS de Vasconcelos. Mais informações pelo telefone 3344-3415. E você acompanha ainda nesta edição Sírio 2013. Lojas de artigos religiosos aumentam o estoque. População de vigia homenageia Nossa Senhora de Nazaré. Dom Alberto visita Centro de Recuperação Feminino em Belém. E voltaremos a falar sobre o Fundo DEMA. Não saia daí! A inflação oficial brasileira medida pelo índice de preços ao consumidor amplo acelerou para 0,24% em agosto. O resultado ficou abaixo das expectativas do mercado, que era de 0,30%, de acordo com o último boletim divulgado pelo Banco Central. No ano, a taxa medida pelo IBGE está em 3,43% e no acumulado de 12 meses, chega a 6,09% dentro do teto da meta do governo de 6,5%. Nos últimos 12 meses, até julho, o acumulado havia sido de 6,27%. Em julho, o indicador havia ficado abaixo do teto da meta depois de dois meses seguidos de estouro do limite. Um dos destaques para a elevação da inflação foi o grupo alimentação. E bebidas saiu da queda de 0,33% de julho e ficou relativamente estável em agosto, indo para 0,01%. De acordo com o IBGE, os alimentos consumidos no domicílio continuaram em queda, embora com menor intensidade, passando de menos 0,73% para menos 0,34%. Enquanto a alimentação fora foi de 0,45% para 0,67%. Somente 12 veículos do transporte coletivo urbano de Belém foram aprovados e identificados com selo de certificação de autorização de tráfego e alcançar o nível máximo de qualidade. O selo é concedido pela Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém, que desde o final de agosto já avistoriou 141 veículos de cinco empresas de ônibus. Foram notificados 124 veículos e cinco foram lacrados por apresentar irregularidades graves. Os carros notificados têm o prazo de 20 dias para se adequar aos padrões de qualidade. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina, que está com a representante do Fundo DEMA. Larissa. Marcos, mais de 250 projetos recebem o apoio do Fundo DEMA. E a reunião do Comitê Gestor, que acontece em Belém, define justamente para onde será destinada essa verba e para que projetos serão selecionados. Graça, qual o objetivo, na verdade, como é que é feito esse estudo, essa avaliação de que projetos receberão esse valor? Inicialmente, Larissa, acho que é importante dizer também que nesses 10 anos o Fundo DEMA atua através do seu fundo fiduciário, que é esse, que é resultado da venda da madeira do mogno, então, o dinheiro que está aplicado no Banco da Amazônia, mas também o Fundo DEMA fez um contrato com o Fundo Amazônia, que esse foi um grande desafio para o fundo, né? E nós estamos vivendo a vigência desse projeto, que é um projeto de três anos, onde o fundo deve realizar três chamadas públicas. Nesse momento, então, o fundo se reúne para analisar os projetos da segunda chamada pública geral. Depois ainda teremos uma próxima reunião do fundo, que vai analisar os projetos quilombolas e, posteriormente, os projetos que são encaminhados pelas comunidades indígenas. Como é que é feita essa avaliação? Os projetos são apresentados pelas organizações à medida que o edital é lançado. Assim que eles chegam no escritório do Fundo DEMA em Belém, eles passam por um período que nós chamamos de habilitação documental. Isso é, se as organizações estão com suas documentações em dia, haja visto que o fundo é um fundo público, né? Portanto, que passa pelo controle e fiscalização dos órgãos de controle governamentais. Então, precisa que as organizações tenham as atas das suas direções legalizadas em dia, as suas certidões diante dos órgãos de controle e fiscalização, como a Receita Federal, o Ministério do Trabalho, etc., também em dias. Depois desse processo da habilitação documental, onde é feito um diálogo com essa organização, ela tem um tempo, inclusive, para complementar os documentos que ela precisa apresentar ao fundo. Em seguida, então, os projetos passam por um período em que técnicos analisam, tecnicamente, então, o conteúdo desses projetos, né? Então, para ver se o projeto precisa ser melhor enquadrado, haja visto que os projetos, eles vêm de diversos tipos de organização que vivem ainda um processo de muita informalidade, não é? Então, projetos de recuperação de áreas degradadas, ou mesmo voltados para o fortalecimento da agricultura familiar, precisam estar focados em alguns critérios, né? Então, em seguida, então, tendo sido feito esse processo, aí é o comitê que passa a analisar os projetos, então, é feita essa reunião com a participação de todo o comitê gestor e com base nesses critérios, então, que são, por exemplo, a participação da comunidade na elaboração do projeto, se ele se enquadra nessas temáticas com as quais o Fundo DEMA trabalha, o período, os recursos estão dentro daqueles critérios do edital, etc., Então, baseado nisso, o comitê pontua, não é? Então, dá nota para cada um desses quesitos, aquele projeto ao final do qual, da reunião, então, se somam, né, esses pontos, essa pontuação, e os projetos melhor pontuados, de acordo com o número de projetos previsto no edital, então, eles são comunicados da sua aprovação ou da sua não aprovação. Em geral, o comitê faz dois movimentos. Um que recomenda alguma alteração, uma informação que não está bem colocada no projeto. E outro, quando o comitê, então, diz, tem condicionantes. Então, o projeto só continuará a sua aprovação se aquela organização realmente se condicionar à resposta a algumas demandas feitas pelo comitê. Então, assim, trabalha, em seguida, então, a organização é comunicada, recebe o recurso na sua conta e passa a executar o projeto, que, em geral, são projetos de um ano ou de dois anos de execução. Agora, Graça, nesses dez anos, como é que você considera muitos projetos foram apoiados pelo fundo? Você considera que alguns foram um marco histórico? É, a gente considera, sim, o fundo Demi, inclusive, tem feito, nesse último ano, pela marca dos seus dez anos, uma, como a gente está chamando assim, uma arrumação melhor na casa, organizando e atualizando seus bancos de dados, de informação. Então, tem muitos projetos que nós consideramos exemplares, como, por exemplo, os projetos voltados para a formação, realizados pelas casas familiares rurais, que é a formação dos jovens agricultores ou dos filhos dos agricultores para a continuidade da tarefa da agricultura familiar. Então, o fundo Demi considera de uma importância enorme, porque você leva em consideração que, numa região que tem os olhos voltados para ela, para o desenvolvimento feito através dos grandes projetos. Então, dar continuidade àqueles modos de vida dessa população, então, deve ser considerados, fortalecidos, valorizados. Então, a presença das mulheres, o protagonismo das mulheres, tem vários projetos como marco nesses dez anos, e a presença dos povos indígenas e quilombolas, porque aí, com esses povos, nós sabemos que são os povos mais ameaçados hoje pelo modelo de desenvolvimento reinante na Amazônia. Então, a defesa dos seus territórios, né? Então, valorizando experiências socioprodutivas, do seu próprio artesanato e das suas formas de vida, são também considerados marcos referenciais nesses dez anos de história do fundo Demi, da luta dos povos da nossa região por justiça socioambiental. Graça, para a gente finalizar, quem quiser conhecer, ou quando estão abertos os editais, onde entrar em contato com o fundo Demi? Então, o fundo Demi, nesse momento, tem a sua sede em Belém, nas dependências da FASE, Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, que fica na Bernal do Couto, 1329, no bairro do Marizal. Então, logicamente, que qualquer pessoa pode nos visitar, visitar o escritório, conhecer todos os bancos de dados do fundo Demi, para conhecer, nos números, vamos dizer assim, nos relatórios, nas prestações de contas, a experiência valiosa e muito vitoriosa do fundo Demi. De outro lado, qualquer pessoa que tenha essa possibilidade, pode também conhecer as experiências concretas do fundo. Então, e nesse sentido, eu acho que é importante dizer que a reunião está também planejando um seminário que marca os 10 anos do fundo Demi. Esse seminário vai ser realizado em Altamir, na região do Xingu, porque é ali onde começou a experiência do fundo Demi. E muitas experiências vão ser visitadas numa jornada, vamos dizer, de depoimento dessas populações para a produção de materiais que podem também ser conhecidos à medida que você chega no nosso escritório também. O encontro, esse encontro das bases do fundo Demi vai ser realizado no início do ano de 2014, por volta de março ou abril, e contará, logicamente, com a participação de uma grande parcela dessa população beneficiária do fundo Demi. Nós estamos, como eu estou lhe dizendo, Larissa, em vigência da segunda chamada pública desse contrato, Fundo Demi, Fundo Amazônia, e teremos ainda um próximo edital, que será aberto no segundo semestre do ano de 2014, mais uma vez, para essas três modalidades de projeto. Projetos gerais, projetos voltados para a população quilombola, projetos voltados para a população indígena. Ok, então fica a informação para o público. Muito obrigada, Graça, pela sua presença e pelas suas informações. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. Neste domingo, cerca de 200 mil pessoas e fiéis foram às ruas do município de Vigia, no Nordeste Paraense, para homenagear Nossa Senhora de Nazaré. Foi o sírio de número 316. A procissão percorreu as ruas estreitas da cidade histórica de Vigia de Nazaré. No caminho, expressões de fé e devoção. Virgem de Nazaré, luz que nos guia. Com o tema Pela Fé como Jesus e Maria, sejamos obedientes ao Pai, o sírio de Vigia completou 316 anos de tradição, uma devoção herdada da colonização portuguesa no Pará. Essa questão da antiguidade, ela deve ter vindo com os primeiros colonizadores. É a lógica, porque os portugueses, ao atravessar o mar tenebroso, o mar oceano, o Atlântico, eles traziam consigo as imagens dos padroeiros. E a padroeira, nesse momento, aquela festividade mais forte em Portugal era a festividade Nossa Senhora de Nazaré, a pequena cidade de pescadores que é Nazaré, em Portugal. E de lá, na travessada do oceano, eles devem ter trazido as imagens, ou a imagem, possivelmente as imagens, que hoje devem estar em Belém, em Vigia, e que iniciaram realmente esse culto nazareno aqui na Amazônia. No percurso de 4 quilômetros, a procissão passou pela Igreja de Pedra, ponto histórico da cidade. Ali, inúmeros fiéis aguardavam para prestar suas homenagens. Graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus, porque estou, não com saúde perfeita, mas estou, Deus me deu essa graça de estar aqui. Através de Maria, nós chegamos a Jesus. E a nossa cidade, desde quando eu era criança, sempre vi na figura de Maria, essa figura que nós cultivamos, não de colocá-la acima de Jesus Cristo, mas por meio de Maria, nós chegamos a Jesus. Após duas horas e meia de caminhada, o sírio chegou ao seu destino, a Igreja Matriz Madre de Deus. A devoção dos vigienses surpreendeu até o paroco, que está há sete meses no trabalho. Percebe-se a expressão, carinho, do amor à Nossa Senhora, e as pessoas mesmas com esse doos. Eu me sinto muito contente pelo fato de estar celebrando oito anos de Padre hoje, justamente no dia da festa de Nossa Senhora de Nazaré, em Vigia. E amanhã você acompanha uma matéria especial sobre o sírio de Nossa Senhora de Nazaré, em Vigia. E as peregrinações com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré já começaram. A primeira visita foi no Centro de Recuperação Feminino, no bairro do Coqueiro, em Belém. Um momento de oração marcou a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, no Centro de Recuperação Feminino do Estado do Pará. A celebração, presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, começou às 9 horas e contou com a participação de cerca de 60 internas, além de funcionários do sistema penitenciário do Estado do Pará. O CRF é o presídio feminino. A maioria das senhoras que estão presas aqui são mães. Receber a imagem peregrina, que é a mãe de todo paraense, traz conforto, traz alegria, traz felicidade. Todas essas coisas que elas trazem para trás, traz aquela sensação de alívio. Pelo menos na hora da missa, agora que o arcebispo está dentro dos blocos, fazendo as visitas, traz esse conforto para o coração de cada uma delas. Nossa Senhora de Nazaré fala muito da vida da família, fala muito da missão da mulher. Um momento de oração e entrega a Deus vivido com intensidade por todos que trabalham e vivem a realidade do cárcere. Muito bom estar aqui participando junto com as outras pessoas que precisam do encontro com Deus, encontro com Nossa Senhora, que ela tem muito a fazer por nós. Eu creio que sim, né? A gente pede, com certeza ela vai obedecer o pedido que a gente está fazendo para ela. Hoje o Centro de Recuperação Feminino abriga mais de 540 internas, uma população acima da capacidade do centro. Hoje o Centro de Recuperação está custodiando 554 internas. A nossa realidade hoje é essa. A gente tem dificuldade, como todas as outras casas penais enfrentam, mas graças a Deus a gente está conseguindo contornar e resolver tudo dentro do possível. Uma realidade difícil que pode e deve ser amenizada com uma palavra ou um gesto de conforto. O sírio é um grande acontecimento de fé do povo paraense. A Virgem Maria o que faz é conduzir a Jesus. Todas as pessoas que têm devoção com Nossa Senhora são levadas a Jesus. E nós sabemos que aqueles que sofrem mais, por própria culpa, por culpa da sociedade, não importa. Aqueles que estão presos, como também os que estão nos hospitais. Mas todos os anos a nossa arquidiocese tem esta peregrinação dos bispos às várias casas penais. Nós faremos 19 visitas durante esses dias. Dom Teodoro e eu faremos essas visitas para que nós possamos levar a Boa Nova do Evangelho, o exemplo de Nossa Senhora, o testemunho dela, e assim possamos todos viver com alegria o sírio que já estamos dentro dele. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho